E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo de como você pode copiar o link do seu grupo aqui do Telegram para você poder compartilhar esse link em outras redes sociais, enviando para seus amigos, para assim eles poderem entrar em seu grupo aqui do Telegram, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo e inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos vocês irão ser um dos primeiros a serem notificados, ok pessoal? Bom, você vai entrar no seu aplicativo do Telegram, em seguida vai selecionar o grupo desejado, tá? Eu criei esse grupo aqui agora há pouco, principalmente para mostrar para vocês como você vai fazer e aqui no grupo pessoal, você vai tocar em cima do nome do grupo aqui, tá? Como vocês podem ver o meu 4312, a gente vai tocar e tocando aqui em cima de 4312, a gente vai vir e vai tocar pessoal aqui neste lapisinho, tá? Aqui em cima. Vocês podem ficar tranquilos que o seu vai ter esse lapisinho aqui também, ok? Então você vai dar um toque no mesmo e você dando um toque aqui no mesmo, vocês podem ver que ele já vai mostrar para vocês todas as configurações aqui do seu grupo aqui do Telegram, tá? Para você copiar o link deste grupo, você vai vir, rolar aqui para baixo, até você chegar a essa parte aqui, tá? Que é a parte do link de convites, tá? Você vai dar um toque em link de convite e você tocando em link de convite, vocês podem ver que ele já vai dar para vocês, tá pessoal? E você vai tocar em copiar ou você vai clicar em compartilhar. Caso você queira criar um novo link, é só você vir, adicionar e criar novo link e aqui você vai editar todo o seu link para poder compartilhar ele com seus amigos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.